A felicidade sentimental é extremamente importante para qualquer ser humano. Quando estamos felizes no amor, esta satisfação se estende às demais áreas da vida. Preste atenção nessas pessoas. Hoje ele já tem mudado, a gente já tem instrução, a gente está aprendendo um a escutar o outro, falar um de cada vez, resolver o problema a cada dia. A gente aprendeu a dialogar, aprendemos a respeitar um ao outro, eu digo mais pela minha parte, porque ele falava uma coisa, já me exaltava um pouco mais. Hoje não, eu já aprendi a ser mais mansa, aprendi a ouvir mais, o que eu não sabia era ouvir. Todos frequentam a palestra Terapia do Amor com Renato e Cristiane Cardoso. Aqui eles encontram os conselhos necessários para crescer dentro do relacionamento a dois. A gente tem que parar de depender dos outros para ser pessoas melhores. Você tem que parar. Não é porque ele está mal-humorado que você está mal-humorada. Eu errava muito, agia muito pelo sentimento, eu era muito traumatizada com a minha vida, com a aparência, me comparava muito com as outras pessoas, outras mulheres, me achava inferior às outras, isso me fazia sofrer muito. O conselho que eu mais gostei foi ser a pessoa certa, antes de procurar a pessoa certa. Porque a gente quer muito encontrar o par perfeito, mas nós não sabemos se a pessoa certa para essa pessoa, então vai dar errado. Então, primeiro mudar, para depois achar alguém que venha a ser compatível com você. Esta é a primeira vez que Regis e Camila vêm até a Terapia do Amor. As expectativas são grandes. A expectativa é a gente sair com uma orientação boa para a gente colocar em prática, que possa acrescentar no nosso relacionamento. Espero sair daqui avivada, com novas ideias, para a gente poder ser um casal feliz. Quando você é bem tratado por alguém, você não esquece aquela pessoa. Às vezes a pessoa era até feia, pelos moldes de beleza desse mundo, mas você gostou da pessoa, porque você foi bem tratada. Fernanda está solteira e não perde uma palestra. Com as palestras a gente aprende bastante coisa, né? Como que é um relacionamento, o que você deve esperar da pessoa, você também deve procurar entender os motivos da pessoa, que às vezes ela não é daquele jeito, né? Não ser tão agressivo com as palavras, porque muitas vezes a gente fala coisas que realmente você não quer falar, e depois você acaba se arrependendo. Cada dia que você sai, você aprende algo diferente, acrescenta sempre, né? E cada vez que você vem, por mais que seja um tema ou outro, de certa forma ele acaba se encaixando na sua vida. Faça igual estas pessoas. Participe da terapia do amor. Eu estou aprendendo muito aqui a me valorizar primeiro, antes de dar valor a alguém, a me amar primeiro, antes de amar alguém. Isso tem me ajudado bastante. E esses ensinamentos vão ficar guardados aqui, vou praticar ele todos os dias. Participe da terapia do amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca mais tempo, a palestra é gratuita. Legenda Adriana Zanotto